Acabei de achar um artigo aqui sobre cultura digital que fala que a internet é um experimento de anarquia e liberdade. Eu acho que é sim, porque a internet te garante a liberdade pra você fazer o que você quiser e ainda garante seu anonimato. Ah, mas eu acho anarquia uma palavra muito forte, cara. Eu acho que você usar ela pra expressar a internet, você dá uma conotação muito negativa, sabe? Que você faz ideia... porque eu acho que a internet ela é organizada, assim, ela é e não é organizada ao mesmo tempo. A internet é que você pode pegar os dois lados da notícia, não é que nem a televisão, que é uma coisa, tipo, sempre a mesma visão, o que o governo defende, o que é o interesse da própria emissora. Na internet, não. Você tem uma democracia, você tem ambos lados se mostrando pra você. Sim, mas na verdade, eu acho que a internet até tem algumas leis, assim, o governo acaba controlando, vigiando, como a lei Carolina é dígima. A gente tem uma liberdade, a gente faz parte, tipo, a gente tem acesso a uma liberdade superficial. É, porque tem uma parte bem mais profunda da internet. A gente quer mais de web, é, pode. A gente conhece apenas um raso ou 10% da internet, porque a gente só conhece a ponta do iceberg mesmo. E a web profunda, e o lado da web é que nem, que a gente não domina. Eu acho que quem vai atrás, realmente, das coisas, consegue, sem querer, até sem querer, entrando dentro de uma parte da internet, tendo acesso a coisas... Mas eu acho que a gente não vai conseguir fazer essas coisas de vazamento de dados, sabe, essas coisas, a gente nunca vai... Ah, consegue, sim. Se você estudar pra ser uma hacker, você vai conseguir ter acesso a essas coisas. Ah, mas você vai conseguir. O Wikileaks foi, a deep web foi imprescindível pro jornalista investigativo. É. Também tem o lado oculto, além do dark side, tem as coisas ruins de vazamento de dados, de tráfego na internet, mas, assim, é a coisa oculta que esconde coisas ruins, mas pro bem da sociedade. Mas existe uma diferença entre o crack e o hacker. O crack, ele é do mal, e o hacker é do bem. Mas eu não... Eles estudam como... Calma, calma! O Richard Grosin pode explicar mais pra gente. Olá, começa agora mais um Lincados na área, e nosso convidado hoje é o estadunidense Richard Grosin. Eu sou Guilherme Machado. Eu sou Amanda Caroline. E eu, Lucila Oliveira. Então, Richard, você tem livros que falam sobre os diferentes aspectos da media e como eles relacionam com a população. Mas hoje, nós gostaria de falar sobre um aspecto que você está falando em particular, que é o lado do dark side da media. Então, o que é o lado do dark side da media? Como é o lado do que a gente? Como é o lado do que a gente faz? Onde pode a gente encontrar e por que eles gostam de encontrar? Bom, não há apenas um lado do dark side da media. Há muitos lados, e eu acho que as duas formas básicas de pensar sobre o lado do dark side vem de dois diferentes memes de diferentes culturais da cultura. Então, um é o lado do dark side da força, onde o Darth Vader está trabalhando para tomar a força, que é essa poderosa energia, e transformar ela para os motivos de mal, rather than using it for the good of the federation of the universe, ele usa it for evil. The other way to think about the dark side is the dark side of the moon in Pink Floyd's album, and this idea of the dark side is that which we never see. That is, the moon has one face turned to us and the other face we don't see. So the first kind of the dark side has to do with people who are using media, digital media, for evil ends, let's say, or unethical or immoral purposes. And that's one we can think about. So the U.S. government in particular has recently been revealed to have been spying on everybody's phone conversations, email conversations, and so forth. So this is one way in which you can think of the dark side as using media for negative purposes or even evil purposes. And then the other way is to think about the part of the media that is always turned away from us. When we use media, we almost never give any thought, we rarely give thought, to what's happening that we're not seeing. So we have a beautiful screen. We look at the iPad screen and the picture is so crisp and so forth. Or we go and see a movie in 3D and everything is so brilliant. And yet what we don't realize is we don't think about is the part of the media that makes that possible. So there's a lot of technical infrastructure that's involved and there are a lot of other elements that are involved that constitute what's the dark side of the media, the unseen part. So those are the two ways I would begin to think about the dark side. Richard, we know about the superficial side of the web where the most people are and can access. But what's the substantial difference between the deep web and the dark side of the media? It's not the same? No, it's not. Although the dark side of the media and the deep web are certainly related. That is, people who are involved in using the deep web or the dark net, which is actually another name for it, are interested in trying to make sure that things like spying and surveillance don't happen, right? So that, you know, whenever you use any of your social media or any media whatsoever, or just carrying your cell phone around, your location is being logged in. Your cell phone, your location, your physical location is being logged in through GPS technologies. And on the internet, your IP address is being logged in, not always connected to a physical space, but connected to a computer and to your identity. And so every time you do anything on social media, you're leaving a trace of your activity that can be recorded, as I just mentioned, as the U.S. government is doing. And so people interested in the deep web or the dark net are interested in finding ways to surf the net, to browse the web, to log on to social media that conceal their IP address so that the government can't know who they are and where they're logging in from. And this is one of the ways in which people have tried to counter some of the dark sides of the media and in particular counter the surveillance that the government is so powerfully involved in. Estamos apresentando Linkados na Área com Richard Grusin. Não deixe de clicar no próximo bloco.